Glórias a Deus, graças a Deus, né? Eu já quero cumprimentar os meus amados irmãos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nesta meio-dia nós vamos meditar no livro de Eclesiastes, verso 3. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Me chamo irmã Rizoleide. Estou aqui para trazer uma mensagem de Deus para o meio do teu coração. Amém? Glórias a Deus, diz assim, a palavra do Senhor muito conhecida. Eclesiastes 3 fala do tempo. Do tempo louvado seja Deus que talvez eu e você estejamos passando e não estamos entendendo. Do tempo louvado seja o nome do Senhor que talvez na minha e na tua vida esteja se passando e nós não estamos compreendendo o que Deus está falando conosco. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, diz assim a palavra do Senhor. Tudo tem o seu tempo determinado. Louvado e exaltado seja Deus. Tempo para todas as coisas, para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se, de se abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de conver. Tempo de estar calado e tempo de falar. Verso 8. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerrear e tempo de paz. Tempo que vantagem tem o trabalhador naquilo que trabalha. Louvado seja Deus. Tempo visto o trabalho que Deus deu aos filhos do homem para com eles agir. Tudo fez com formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração daqueles sem que o homem possa descobrir. A obra que Deus fez, deixe o princípio até o fim. Já há tempo conhecido que não há coisa a ser melhor para eles do que se alegarem em fazer bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus fez, derá eternamente. Nada se lhe dera crescer, acrescentar e nada se deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor deles. Verso 15. O que ele já foi e que há de ser, também foi feito por Deus. Pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol no lugar do juízo. Em piedade e no lugar da justiça, em piedade ainda. Eu digo no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todos, intentos para toda a obra. Disse eu no meu coração e por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa provar-nos. E eles possam ver que são em si mesmo, como os animais. Porque o que sucede dos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos filhos dos animais. A mesma coisa que lhes sucede, como morrer. Um assim morre, outro também. Todos têm o mesmo fôlego. E a vontade dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar. Todos são pó. E todos os pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos do homem sobre para cima, e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra, assim o tenho visto, que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem na sua obra, porque ela é a porção, porque quem o fará voltar para o velho, que será depois dele. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, toda vez que eu leio Eclesiastes 3, eu me lembro de José. Toda vez que eu leio Eclesiastes 3, irmãos, eu me lembro de quando o rei teve aquele sonho, louvado seja o nome do Senhor, e ele precisou, louvado seja Deus, que adivinhassem aquele sonho. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que ali alguém fala sobre José. E nós vemos, louvado seja Deus, o tempo que José passa para poder ser reconhecido. A Bíblia diz, irmãos, que José foi vendido, José foi lançado no poço e vendido como escravo. Mas passado o tempo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a qual José se encontrava naquela prisão, a Bíblia diz que certa vez o rei tem um sonho. E quando ele tem um sonho, louvado seja o nome do Senhor, não há quem possa decifrar aquele sonho. A Bíblia diz que certo homem se lembra de José. Lembra que José está lá, louvado seja Deus, na prisão, no cárcere. Ele diz, Senhor, eu conheço um homem. Um homem que traz revelações e sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que trazem José até a presença do rei. E ali passa todo aquele tempo, tempo de sofrimento, porque foram 20 anos jogados dentro daquela prisão. José foi vendido, José foi rejeitado, José passou por todo tipo de humilhação que nós podemos imaginar. O que é que você quer dizer com isso, irmã Isolide? Eu quero dizer, meu amado irmão, que não seja qual for o tempo que você esteja passando. Eu não sei qual é o tempo que você está passando, louvado seja Deus. Mas eu sei que o tempo da vitória chegou na vira de José. O tempo dele ser reconhecido por Deus, aleluia, chegou na vira de José. Não vai ser diferente na minha e na tua vida. Mas se nós observarmos uma coisa, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que José discípula o sonho do rei. Oh, glória a Deus, aleluia. E quando ele discípula o sonho do rei, louvado seja o nome do Senhor, ele diz, Senhor, o sonho do Senhor é muito simples. Aleluia. O sonho do Senhor é muito simples. As sete vacas magas são sete anos de seca. E as sete vacas gordas são sete anos de fartura. E as espigas de milho, elas também dizem a mesma coisa. O sonho do rei se transformou em um sonho perante a revelação que Deus deu a José. A Bíblia diz, meus amados irmãos, aleluia, que o rei chega para José e diz assim, e o que daremos nós de fazer? O que nós temos que fazer, louvado seja Deus perante esse tempo? A Bíblia diz que José chega para o rei e diz assim, é simples, vamos guardar um texto de tudo que for colhido no ano da fartura. E quando for no ano da seca, louvado seja o nome do Senhor, nós devolveremos para o povo. Assim a cidade não vai ter fome. Assim não vai ter fome, a cidade não vai passar por escassez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, meu irmão, e aí, meu amado irmão, você que está aí do outro lado ouvindo essa mensagem, lembra do que o Senhor te entrega hoje. Lembra daquilo que Deus já fez na tua vida. Lembra do tempo que tu regozizava, louvado seja o nome do Senhor, e esquecia de dizer, Senhor, muito obrigado. Louvado, lembra que Deus colocou muitas coisas nas tuas mãos e você não soube aproveitar. Lembra, louvado seja Deus, que tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos há um tempo. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A bebê diz que foi assim. Naquele tempo, houve sete anos de abundância. E olha, louvado seja Deus, quem foi que ficou responsável por cuidar, por tomar conta de tudo aquilo que o rei tinha. Olha quem foi que Deus colocou como governador. Aquele que chegou escravo, aquele que foi vendido, aquele que foi rejeitado, foi o mesmo que foi exaltado. A bebê diz que após 20 anos, José naquele lugar, naquele cássere, o rei lembra dele. E manda buscar. E ali ele coloca anel no dedo de José. Faz José governador. José passa a governar toda aquela cidade. Porque a Bíblia diz que onde José tocava, louvado seja Deus, havia fartura. Oh glória a Deus, aleluia. Onde ele colocava as suas mãos, havia fartura, meu amado irmão. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E ali José passa a guardar um terço de tudo aquilo que já havia tinha sido plantado. Foram sete anos de abundância. Sete anos José guardando, louvado seja Deus, toda aquela fartura. E quando veio o tempo da seca. Se cumpre o sonho, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo que José tinha tido. Quando ele sonha, louvado seja Deus, que ele vê os cercos se levantando. E ele se levantando, todos os cercos se abaixando pra ele. Ali, meus amados irmãos, Deus mostrou que era com ele. Deus não deixa de ser com você, louvado seja Deus, porque você está passando por esse processo, não. Para de reclamar, irmão. Para de reclamar. Para de reclamar, louvado seja Deus. Agradece a Deus pelo tempo que você está passando hoje, porque grande coisa o Senhor já fez. Agradece a Deus pelo que você está vivenciando hoje. Talvez tudo aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, você não soube aproveitar. Talvez tudo aquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos, você não soube aproveitar. E hoje você passa o que você está passando neste momento. Mas eu quero te dizer, que seja qual for o tempo que você está passando, ele tem um fim. Seja qual for o tempo que você está vivenciando, ele tem um fim, porque Deus não mudou. Deus, ele continua sendo o mesmo. Deus é Deus que dá vitória. Deus é Deus que cuida. Deus é Deus que abençoa. Mas o Senhor também é o Deus que castiga. O Senhor também é o Deus que ora dos altos céus e contempla a minha tua vida todos os dias. Ele sabe o que eu e você temos feito. Amém? Vamos orar a Deus. Agradecer ao Senhor por essa oportunidade que ele tem nos concedido. Eu já quero agradecer ao meu Senhor por essa oportunidade. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor. Eu te agradeço. Senhor Deus, Pai de misericórdia, neste momento, Senhor, eu coloco nas Tuas mãos cada um dos Teus filhos, Pai. Cada um, Senhor, que vai ouvir, meu Deus, esta oração, esta palavra. Que talvez o Senhor se encontre do outro lado aí, angustiado, aflito, necessitado, Senhor. Talvez, meu Deus, enfermo, desenganado pela medicina. Talvez, Senhor, questionando por que está passando aquele processo. Estes que eu coloco nas Tuas mãos. Senhor, será que nós temos aproveitado, louvado seja Deus o tempo que o Senhor nos concedeu? Aleluia! De abundância, Senhor. Será que nós aproveitemos o tempo que o Senhor nos concede para nós falar do Teu amor? Será que nós aproveitamos as oportunidades que o Senhor nos deu de exaltar e glorificar o Teu nome? E muitas das vezes nós chegamos, Senhor, e dissemos, não, hoje não, amanhã. Hoje não, amanhã. Não, hoje não vou louvar, não. Amanhã eu louvo. Não, hoje eu não vou, não, não vou evangelizar, não. Amanhã eu evangelizo. O dia de amanhã pertence a Deus. Meu amado irmão, o dia de amanhã pertence a Deus. Talvez hoje você esteja pedindo, louvado seja o nome do Senhor, uma oportunidade. Dizendo, Senhor, me tira do leite desse hospital porque eu vou pregar a Tua palavra. Senhor, me cura porque eu vou onde o Senhor me enviar. Deus, me levanta do estado que eu me encontro porque eu vou fazer a Tua obra. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer, meu amado irmão, que essas oportunidades, elas não voltam atrás. A oportunidade que você tem hoje, amanhã você pode não ter. Então aproveita a oportunidade que o Senhor te entrega nas Tuas mãos hoje. Se é pra você evangelizar, vai evangelizar. Se é pra você orar por alguém, vai orar. Se o Senhor te manda pregar a palavra, vai pregar. Se o Senhor diz, entra naquele hospital ali porque tem alguém que eu quero fazer a obra dentro da vida dele. Te levanta do comodismo e vai. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Levanta do comodismo e vai. Louvado seja Deus. Porque nós vemos hoje um bocado de crentes acomodados. Não tem tempo. Ah, hoje eu não vou pra consagração porque eu tenho que botar o feijão no fogo. Por que que não botou o feijão no fogo ontem à noite? Você sabia que pela manhã tinha consagração na igreja? Por que que não lavou a roupa ontem à noite? Você sabia que hoje você tinha que tomar de conta do circo de oração na igreja? Desculpa, irmãos. Nós vemos hoje o povo de Deus com desculpas pra fazer a obra do Senhor. Hoje eu não vou não porque tá chovendo. Eu só vou quando o sol tiver sol. Ah, hoje eu não vou não. Eu tô com dor de cabeça, eu não vou pra canto nenhum. Meu irmão, o tempo não é teu. Eclesiastes 3 nos orienta a esta noite. Esta é o meu dia, perdão. Que há tempo pra todas as coisas. E as oportunidades, elas não voltam. Então, se você tem oportunidade de dizer que Jesus é bom, agarra ela. Se você tem oportunidade de louvar. Aquele louvor que o Senhor te manda, agarra essa oportunidade. Se alguém bate na tua porta e diz, irmão, vamos salir, irmão, no hospital visitar uma pessoa que tá doente. Agarra. Vai com ele. Porque o tempo de amanhã pertence a Deus. E talvez amanhã você não tenha mais essa oportunidade. Talvez amanhã a oportunidade, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que você tem hoje, amanhã você não tenha. E aí você vai chorar. E aí você vai plantear, louvado seja Deus, como tá dizendo ali na palavra. Aí você vai plantear, louvado seja o nome do Senhor. Porque você diz assim, como é que eu vou fazer isso se eu tô assim? Lembra do que Deus entregou nas tuas mãos. Lembra que o Senhor entregou nas tuas mãos a responsabilidade grande. Porque quando Deus entrega nas mãos um grupo de oração nas tuas mãos, o Senhor te entrega uma responsabilidade grande. Então, lembra do tempo. Não esquece de Eclesiastes 3. Traz à tua memória tudo que o Senhor te entregou nas tuas mãos e você não cuidou. Porque Deus entrega nas nossas mãos, é nós que não cuidamos. O Senhor entrega nas nossas mãos, é nós que não zelamos. E depois vamos reclamar com Deus. E depois vamos questionar com Deus. A respeito do tempo. Como é que pode uma coisa dessa? Não pode. Mas por que, Senhor? Por que que eu tô assim? Por que que eu me encontro nessa situação hoje? O que foi que eu fiz? Lembra do tempo. Lembra do tempo da tua mocidade. Lembra do tempo que tu tinha a oportunidade de glorificar o nome do Senhor e tu dizia que não ia. Hoje tu se encontra numa situação que você quer ir e já não pode. Louvado seja Deus, porque a noite vem, irmãos. A noite, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ela vem. Ela vem pra mim, ela vem pra você. Então aproveita a oportunidade que o Senhor te dá. Louvado seja Deus, receba do Senhor essa palavra. Receba do Senhor essa mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Eclesiastes 3, essa meio-dia. E guarda na talva do teu coração. Em vez de você reclamar com Deus, agradece pelo que você tem. Em vez de você reclamar com Deus, agradece pelo que você é. Lembra do que você era. Lembra do que você era e o que você é hoje. Amém? Glórias a Deus. Deus, vamos orar. Soberano Deus, Pai de bondade, Deus de amor. Neste momento eu quero agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor me concede. Meu Deus, de estar levando, meu Deus, essa mensagem ao teu povo. Eu quero agradecer, meu Deus. Pedir que o Senhor venha abrir, meu Deus, os olhos, Pai, espirituais. Que o Senhor venha abrir, Senhor, os ouvidos espirituais, Senhor, para que todos venham compreender a tua palavra. Para que todos venham ver o que o Senhor quer falar com eles, Senhor. Pai, te entrego nas tuas mãos. Louvado seja Deus. Senhor, que não seja em vão. Louvado seja o teu nome. Esta oração, Pai, exclamou. Clamou do meio-dia, Senhor. Onde muitos estão esperando neste momento, meu Pai, por esta oração. Deus, visita. Visita cada um, meu Deus, os teus filhos neste momento. Abençoa a irmã Fátima, Senhor, ser com ela. Abençoa todos os pastores, meu Deus, tomando as tuas mãos. Todos os levitas, Pai, todos os ministradores da tua palavra. A todos aqueles, meu Deus, que limpam a tua casa. Abençoa da mesma maneira. Aquele, Senhor, que cuida, meu Pai, da parte da santa ceia. Abençoa da mesma maneira. Toma nas tuas mãos as financeiras, Senhor. Aquelas que zelam pela tua obra. Aquelas, Senhor, que tem que prestar conta, meu Deus, de cada moedinha, Senhor, que entra na tua casa. Abençoa, Pai. Dá em vitória o teu povo. Jesus, antes do terra, todo mal. Toda peleja e toda perseguição maligna, Senhor, vem repreender. Repreenda, meu Deus, porque o Senhor é fiel, Pai. Eu coloco nas tuas mãos esse Senhor, Pai. Aleluia, Jesus, que o seu filho pede oração por ele. Que o seu filho suplica, meu Deus, que ele venha se levantar daquele leito. Meu Deus, que o seu filho ora, Pai, com fé. Pedindo que o Senhor venha tirar ele daquele lugar. Hoje, Jesus, eu coloco nas tuas mãos a vida do Elton, Pai. Não sei o que ele está passando, mas o Senhor o conhece. Toma nas tuas mãos a vida da Juliana. Abençoa, Pai, poderosamente. Sei com a tua filha, porque o Senhor é fiel. Abençoa a minha família, meu Pai, nesse meu dia, tomar a frente de cada um. Hoje, Jesus, tu és poderoso para dar a vitória. Visita os hospitais, Senhor, as UTIs, as CTIs. Meu Deus, aonde houver uma vida neste momento, pedindo a tua misericórdia, o Senhor alcança. Aonde houver uma vida neste momento, Senhor, clamando por ti, meu Pai, alcança. Tu és Deus de misericórdia. O Senhor é Deus de amor, o Senhor não mudou, o Senhor continua sendo o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor, Jesus Cristo. Meu Deus, levanta o teu povo com poder e autoridade para glorificar o teu nome, Jesus. Levanta o teu povo para sair, meu Deus, e fazer o teu índio. Pai, vem tirar nós do comodismo, Senhor. Deus vem repreender todo o empecilho, todo o impedimento da nossa vida. Cura as enfermidades, meu Pai. Ó santo de Israel, aonde houver uma vida neste momento. Senhor desenganado da medicina, tu és o médico dos médicos. Doutor, por excelência, Senhor, o seu nome mudou. O Senhor continua sendo o mesmo, meu Pai. Então visita nesta meu dia. Contem para o céu, tu és essa mãe angustiada, Senhor. Meu Deus, por que sua filha se encontra desaparecida? Senhor, por que seu pai escolhe e não voltou mais? O Senhor sabe aonde se encontra, Senhor. Que ela possa, meu Deus, dar notícia para que a sua mãe venha alegrar o seu coração. Senhor, toma a frente da nossa vida. Nos direciona, Senhor. Deus amado e Deus querido, repreenda o espírito de desobediência na nossa vida. Porque nós temos sido desobedientes, Senhor, a ti. A verdade, meu Deus, é que nós temos sido desobedientes. Não temos obedecido a tua voz. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia da nossa vida. Nos ajuda, Senhor. Que nós possamos dar mais ouvido a ti, a tua palavra. Que nós não vimos fazer nada de nós, Senhor, mas sim guiados pelo teu Espírito Santo. Meu Deus, eu coloco a minha vida, a minha família nas tuas mãos. Eu coloco todo esse povo, meu Pai, que vai ouvir esse clamor, que vai ouvir essa oração nas tuas mãos. Faz segundo a tua vontade. Que não seja a minha vontade, Senhor, mas seja a tua. Que não seja o meu querer, mas seja o teu, Senhor. Que não seja o meu agir, mas seja o agir do Senhor. Porque o Senhor contempla dos altos céus. O nosso deitar e o nosso levantar. O Senhor conhece, Senhor. Não precisa que ninguém venha dizer, o Senhor conhece. Não precisa que ninguém venha falar, porque o Senhor conhece a nossa vida. O Senhor santa os nossos corações. O Senhor peleja por nós todos os dias. Se nós estamos de pé hoje, agora, neste momento, clamando ao Senhor. Elevando a nossa voz até a ti, é porque o Senhor tem guardado. Se nós estamos agora, meu Pai, clamando, pedindo a tua misericórdia, É porque o Senhor tem protegido a nossa vida. Se nós continuamos hoje, Senhor, aqui, na tua presença, É porque o Senhor tem nos sustentado. Porque muitos, Senhor, já ficaram na metade do caminho. Muitos, Jesus, já não alcançaram chegar até aqui, Senhor. E nós estamos aqui, exaltando e glorificando o teu nome. Porque o Senhor tem zelado e tem cuidado de nós. Assim, Pai, eu te peço, abençoa todos. Não esquece, Jesus, de nenhum. Não esquece de nenhum do teu filho, Pai. Não esquece do irmão Dalmi, Senhor, que está enfermo. Teu filho que não está passando bem, toma nas tuas mãos, Jesus. Ser com ele, Pai. Daí a vitória. Daí o livramento. Lança por terra toda peleja, toda perseguição maligna. Meu Deus, toda enfermidade, venha repreender pelo poder que há no teu sangue, Jesus. O teu sangue é que nos purifica de todo o mal. Assim, Pai, eu quero agradecer o Senhor por essa oportunidade. Nesta quinta-feira, Senhor, meio-dia, Que possa estar no memorial do Senhor. Que eu estive aqui, exaltando e glorificando no teu nome. Eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. Eu não sei, Senhor, não me pertence. Mas eu, desde já, eu coloco nas mãos do Senhor. Que seja feita a tua vontade, não a minha. Que seja feito o teu querer, Senhor, não o meu. Meu Deus, Que o teu nome seja exaltado e glorificado nas nossas vidas. Deus, dá-lhe a vitória a tua filha, Pai. Ser com a irmã Cátia, ser com a irmã Leia, ser com a irmã Liduína. Ser com a irmã Nede, Senhor. Ser com cada um dos teus filhos, meu Pai, que estão escalados para trazer, meu Deus. Aquele clamor, Senhor. Cada um dos teus servos, as tuas servas, meu Deus, que estão aí. A irmã Irene. Senhor, cada um dos teus filhos, que estão pelas madrugadas, buscando, Senhor, a tua presença. Porque a tua presença, Senhor, nada, nada pode tirar de nós. Só nós mesmos. Só nós mesmos, se nós se afastar de ti. Então, abençoa todas as tuas filhas. Dá-lhe a vitória, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, dá-lhe a vitória a cada um das tuas servas. Eleja por nós, Senhor. Somos dependentes de ti. O que é a nossa vida sem ti, Senhor? O que somos nós sem o Senhor? O que somos nós, meu Deus, sem a tua presença? Não somos nada. Somos total dependentes de ti. Dependemos do Senhor para acordar, descendendo do Senhor para dormir, dependemos do Senhor para respirar. Se nós estamos aqui respirando, Senhor, se há puro, Senhor. É porque o Senhor nos concede. Muitos estão, Senhor, dependendo de oxigênio dentro dos hospitais. Até que o Senhor tenha cuidado de nós. Então, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer. Eu quero agradecer pela vida de cada um das tuas filhas. Cada um dos teus filhos, Senhor, que vai ouvir essa oração. Que o Senhor possa abençoar. Que o Senhor possa guardar. Que o Senhor possa livrar. Mas que o Senhor também possa despertar. Desperta a nossa vida, Pai. Desperta a nossa vida na tua presença. Que nós vamos estar, Senhor, olhando para ti. Dia e noite focados num só algo, meu Pai, que é o Senhor. E que não falte, meu Deus, a tua graça. A tua misericórdia. E o teu amor sobre nossos vivos. Amém? Fiquem todos na paz de Cristo. Que Deus abençoe. Que o Senhor conceda a todos um dia abençoado na presença.